A CIDADE NO BRASIL 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 VAM DIREITINHAS PARA SUA CASA CLARO QUE SIM VAMOS MARCAR AGORA VAMOS LÁ MAIS 3, 5, 1 SEGUIDO DE 2, 1, 1, 6, 7 1, 6, 7 NÃO QUER ESTAS OFERTAS? QUER FALAR CONMIGO? ENTÃO PRONTO, TEM BOM REMÉDIO TÁ BOM? VAMOS A NOSSA PRIMEIRA CONSULTA? OLÁ, OLÁ 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 OLÁ, TOU FALAR COM QUEM? COMO MELANIE MELÁ? MELANIE Muito bem, muito bem MELANIE Que idade tem, MELANIE? TENHO 28 28 E o seu signo? Sagitário Sagitário É um signo de fogo De pessoas cheias de energia Querem fazer tudo, querem fazer tudo É o seu caso? É Oh, muito bem Também com esta idade Se não quisesse fazer tudo Quando é que ia fazer, não é? Quando é que ia querer? Quando é que ia querer? Diga-me lá então MELANIE O que é que quer da amiga Maria Helena? Eu gostaria de saber Porque estou grávida de 5 meses E gostaria de saber Se vai correr bem a minha gravidez Muito bem Tem ido ao médico? TENHO TENHO Pronto, o que é que eles dizem? Por enquanto está tudo bem Só tenho que controlar outra vez O crescimento Como é que se diz? É aí Tipo o peso Ah, muito bem A trachografia que eu tenho que fazer Para ver se está tudo bem E coisa assim Muito Se não, por enquanto está tudo bem Vamos ver então Se está tudo bem Com esta gravidez de 5 meses Vamos lá ver Mas sente-se bem Sim Cansada e com dor de costas Já tenho duas crianças Ah, já tenho duas É a terceira? É a terceira Vamos dizer É a quinta Mas já tive dois abortos Ah No início Mas é o terceiro filho que tem Não é minha querida Que vai ter Então e o que é que tem? Tem meninos, meninas Conta-me lá Tenho duas meninas Uma de 3 anos E outra de 6 anos Oh, e agora? O que é que vai ser? É o menino O menino Acertou Queria tanto o menino É ou não é? Era Estava aí com o seu marido Ai, o menino Agora é que vinha E o pai queria um menino Era ou não era? É Oh, está todo derretido Minha querida Continua a fazer o comédia que lhe diz Continua Tenha algum cuidado consigo Descanse Eu sei que é difícil Com as duas pequenitas é difícil Eu estou a ouvir uma Estou a ouvir uma Sim, sim Essa aí é mais pequena Muito bem Beijinho Beijinho para ela Minha querida Então vá Descanse Tenha aqui o mundo novo Tenha aqui a papisa Tenha aqui o carro Minha querida Tenha cartas muito boas Vá descansada Portanto, confie em si Confie em Deus Seja qual for a ideia Que dele tiver Que as coisas vão correr muito Mas muito bem Está bem? Está bem, então Um beijinho muito grande Muito obrigada Muito obrigada Eu, minha querida E está-me ligado de onde? Da Suíça Muito bem Beijinho para si Que está na Suíça E para todos os imigrantes Que me estão a ver neste momento Na Suíça Olha, e vai receber agora Pelo correio em sua casa Sem custos A oferta do dia Que é cálcio mais rápido Para fortalecer Os seus ossos e articulações E também uma bisnaga De gel cálcio mais Para o livro imediato Das dores Que maravilha, minha querida Estas ofertas vão para a sua casa Pode oferecê-las assim À sua mãe À sua amiga Está bem, minha querida Um beijinho muito grande Está bem Obrigadinha aqui, então Obrigada Um beijinho Um beijinho Muita coisa linda Vamos saber as previsões para hoje? Vamos já Começamos com os gêmeos O nosso signo Que destaca o 3 de copas Que indica a conclusão De um projeto O nosso número da sorte É o 39 Já o leão Está com o cavaleiro de paus Que o aconselha A estar preparado Para algumas mudanças Na vida tudo muda Meu anjo lindo Tudo Está bem? O número da sorte É o 34 Caranguejo Coás de paus Que o aconselha A usar a sua energia E ter espírito De iniciativa O número da sorte É o 23 E agora Vou falar Para um signo Que é de terra Que é muito organizado E que há quem diga Que tem a mania Das limpezas E das arrumações Sabe quem é? Você sabe quem é? É virgem Claro está E agora Este tem a roda da sorte Que anuncia Acontecimentos inesperados E o número da sorte É o 10 Já a carneira Está com a estrela Que indica Uma proteção especial O número da sorte É o 17 E peixes Com o 3 de ouro Que significa Que tem maior poder financeiro Finalmente Bem merece O número da sorte É o 3 E vamos a mais A uma consulta Quer? Eu também Olá, olá Olá, já tem alguém em linha? Olá, bom dia Olá, bom dia Estou a falar com quem? Maria Madalena Maria Madalena Que nos está a falar de onde? Da Suíça Da Suíça Muito bem E que idade tem Maria Madalena? 39 39 Muito bem Tem 39 anos E o que? De que signo é? Desculpe? De que signo é? Leão Leão Mas era para o meu marido Cheio de energia Ah, é para o marido Então e o marido? O que é que quer para o marido? É o seguinte Eu gostaria de saber Se o meu marido vai ganhar o caso Que tem em tribunal Com o seguro de acidente Vamos ver Então o seu marido Teve um acidente Não é verdade? Exatamente E foi pronto Foi para o tribunal Mas foi um acidente de trabalho? Não, foi Não foi de trabalho Não foi de trabalho Foi um acidente Que é de carro? Como é que foi? Foi um Foi Ele estava num lago E caiu E partiu um pé E derreceu o calcanhar Ah, muito bem E então Ele atribui Que é de aqui? Aqui temos um seguro Que tanto faz seres de trabalho Como não seres de trabalho Eles pagam na mesma Muito bem Então vamos ver Está bem? Vamos ver Então é assim Minha querida Vamos ver Olha Nós temos aqui Agora no presente Temos aqui o ermita Temos aqui também A rainha Rainha de copas E temos aqui também O diabo Portanto o seu marido Anda assim naquela fase Em que diz Ai parece que tudo me corre mal É verdade ou não é? É verdade Pronto Então o seu marido Tem que mudar de consciência Tem que mudar de pensamento Enquanto ele andar a pensar Que tudo lhe corre mal Vai-lhe correr mesmo Porque eu tenho aqui No futuro dele Também alguma coisa Que não é muito positiva Mas isso depende dele E da cabeça dele Ele pode alterar o futuro dele Todos nós podemos alterar O nosso futuro Através da nossa mente Está a compreender? Se ele continuar Negativo Vão-lhe aparecer mais coisas Negativas na vida Porque nós Fora é igual ao que está dentro Em cima é igual ao que está embaixo Está-me a compreender? Portanto Nós atraímos aquilo que sentimos Principalmente que sentimos Que acreditamos É pá Estou mesmo pouca sorte Pois então Vai ter pouca sorte mesmo Mas se a pessoa sentir Não Eu sou uma filha de Deus Eu vou Eu estou bem As coisas correm bem Deus está sempre comigo As coisas mudam Portanto é assim Até em relação ao dinheiro Que foi você que perguntou Ou se ia receber alguma coisa É assim Se ele continuar assim Ele não vai receber nada As coisas vão correr mal Está-me a compreender? Sim Ele tem que ser mais positivo Tem que mudar Mudar para ser mais positivo Só assim que a vida dele Vai correr bem E vai receber algum dinheiro De acordo como está Se ele continuar como está É a opção dele Porque a vida é dele Pronto Não vai receber nada Que eu não vejo aqui Dinheiro nenhum Perfeito Olha E vai receber a oferta de hoje Que são uma caixa de cálcio Mais rápido Para fortalecer os ósseos E as articulações E uma bisnaga De gel cálcio mais Para alvear de imediatas dores Estas ofertas vão para a sua casa Portanto não paga nada Agora eu quero mandar Um beijinho muito grande Para o seu marido E uma vontade muito muito grande Que ele tenha mais pensamento positivo Minha querida Vamos lá Um beijinho muito grande Muito obrigada Um beijinho muito grande Dei-lhe uma injeção Você é uma mulher positiva Dei-lhe uma injeção Aí abane-o Um beijinho Um beijinho Um beijinho Minha querida E como eu disse No início do programa Faz hoje anos Que o Papa João Paulo II Nos deixou Vou agora rezar consigo Uma oração Que o Papa João Paulo II Portanto deixou Para nos dar força Nos momentos em que nós Mais precisamos Vamos então rezar-nos Vamos fazer esta oração Quer? Tem saudade de uma oraçãozinha Já tem Então vamos lá Ó Deus Novo um dia a dia Amém Reza esta oração Do João Papa II Que nos deixou Com tanto carinho Um homem extraordinário Voltamos às previsões Para hoje Vamos lá E estamos de volta Com o signo Capricórnio Que está com o 6 de espadas E que anuncia alterações No seu dia a dia O número da sorte É o 56 Balança com o 6 de copas Que lhe diz Para se libertar do passado E o número da sorte É o 42 Já a torre Está com a morte Que indica Uma fase de renovação Não tenha medo da morte Porque isso aí E empacotamos todos Vamos lá O número da sorte É o 13 E agora Atenção Vou falar para um signo Que está protegido No amor Ó lá lá É o signo Escorpião Com o 9 de copas Que anuncia um período De felicidade E efetivamente Aí no amor Que coisa boa O número da sorte É o 45 Aquário Com as de espadas Que indica sucesso Nos projetos importantes E o número da sorte É o 11 Já Sagitário As de hoje Que significa Harmonia financeira E prosperidade O número da sorte É o 1 E por hoje O nosso programa Está mesmo a chegar ao fim Mas amanhã Estamos de volta Para mais um programa E vamos ter mais consultas Não percam Inscreva-se já hoje Você não falou comigo Portanto inscreva-se já Está bem? E hoje Para encontrar o seu ponto de equilíbrio Seja uma pessoa boa Para os outros E para si Sabe porquê? Você merece tanto Tchau 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 Tchau